Música Depois de 73 dias de viagem, chegamos aqui a Petrolina, cidade das Carrancas, cidade importantíssima, quinto maior município do estado, sexto PIB, enfim, uma cidade rica, uma cidade líder em educação, líder em infraestrutura. A inauguração do comitê do PSB hoje também com o Fernando Zerra Coelho, acompanhando o Paulo Câmara aqui, já está nas feiras andando por aí. Vamos a Serrita também presenciar a Missa do Vaqueiro. É esse Rolé 40 emocional para a Fritex que você vai acompanhar agora. Se liga aí, o coco é seco e agora é Paulo. Você está tirando o reto, né? Música Lá em 1883, quando se tornou o município, muita coisa já rolou, já aconteceu. O interessante, o importante é que fica Petrolina, atestando para Pernambuco, que é um lugar onde tudo pode se resolver, ainda mais com um rio dessa magnitude, dessa beleza, trazendo irrigação, água, lazer, vida para todo esse lugar. O Rolé 40 veio a Petrolina aqui, no sertão de São Francisco, para acompanhar essa viagem de Paulo Câmara, mais uma vez por esse país, Pernambuco. Se liga aí. Dona Maria, a senhora mora em Juazeiro, mas vem a Petrolina por quê? Porque eu acho que é melhor, né? Assim, tem mais opção, tem muitas coisas que a gente tem que sair de lá para vir resolver aqui. É de Juazeiro, mas adoro a Petrolina. Certeza. Música Música É o povo de Pernambuco! Pernambuco tem que avançar como Petrolina avançou em infraestrutura, educação, agronomia, né? Petrolina é um exemplo de uma cidade que cresceu o futuro do trabalho, da inovação, da ciência e tecnologia, da força do seu povo. E a gente quer fazer com que o exemplo de Petrolina aconteça em todo o nosso estado, fazendo com que o nosso estado se desenvolva por igual. E toda vez que eu venho para Petrolina eu saio muito feliz, porque as pessoas compreendem e reconhecem que nosso trabalho foi bem feito e que vai nos dar um crédito de confiança para a gente governar Pernambuco mais quatro anos. Então vamos embora, se encontra lá em Serrita. Vamos lá. Falou, abraço. É feito caldo de cano, o coca é seco e agora é Paulo. Se liga aí. Tchau. 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 Tchau.